Eu sou Andréa Fontes, sou professora da Universidade Federal do Reconcavo da Bahia e faço pesquisa sobre o rio São Francisco, na temática de quantidade e qualidade de água. Essa temática, ela vem cada vez mais sendo importante por conta da situação que o rio vem enfrentando, visto a escassez hídrica que está se configurando no rio São Francisco, refletindo bastante na degradação ambiental do Baixo São Francisco. E esse evento, ele vem trazendo uma congregação do conhecimento científico com as demandas do comitê do São Francisco. Essa demanda veio, essa é a segunda edição do evento. Na primeira edição, a gente fez um levantamento do estado atual do conhecimento científico e isso foi bastante importante para estar conhecendo o que se sabe, o que as universidades sabem e o que podem contribuir a avançar com esse conhecimento. Já nesse segundo, a gente vem com o tema desafios da ciência, tentando exatamente trazer outras perspectivas e outras discussões. Então, assim, a continuidade desse evento é muito importante porque a gente está realmente amadurecendo nessa relação academia com o comitê do rio São Francisco. Então, assim, acho que as contribuições e discussões são bem importantes para a gente estar subsidiando os tomadores de decisão para, assim, embasarem suas ações em cima de um conhecimento. Agregando isso a todos os outros conhecimentos que o próprio comitê vem incentivando, o conhecimento popular, todas as ações do comitê. Então, essa é mais uma parceria para a gente cuidar bem do nosso rio. Então, assim, vamos lá.